Vou começar respondendo, galera, pelo Instagram, beleza? Vamos lá, deixa eu pegar meu celular aqui, começar a abrir aqui pelo Instagram. Vamos ver o que a galera me mandou. Tem bastante pergunta, hein? Bastante pergunta pra gente bater um papo. Vamos lá. Ih, já começou pesado, hein? Wesley, você já quis se vingar de alguém que te bateu antes de você saber lutar? E aí? Sim, já. É uma história até interessante, pessoal. Eu comecei nas artes marciais aos oito anos de idade. Então, eu não tenho muita memória antes disso. Eu sou uma pessoa que não tenho muita memória de passado. Mas essa memória eu tenho, porque eu acho que foi uma coisa que me marcou muito. Eu devia ter aproximadamente cinco, seis anos de idade, mais ou menos. E eu lembro que minha mãe me pediu pra ir no mercado. Mercado não, no bar da esquina, buscar algumas coisas. Naquela época tinha caderneta, você ia no barzinho lá, na mercearia, e anotava e a mãe ia lá, pagava no final do mês. Deixava fiado. Hoje em dia isso não existe, antigamente existia bastante. E eu lembro, eu tenho essa memória bem viva na minha cabeça, que eu fui nesse mercado, nesse bar, nessa cantina lá, mercearia. Não lembro muito bem, que tinha itens assim de casa, né, pra comprar ali de comida emergencial. E próximo ao local, um garoto bem mais velho do que eu, devia ter 12 anos, assim, bem mais velho do que eu, me parou, era vizinho nosso, e pediu pra eu abrir a mão. Então, pensa, um moleque de cinco, seis anos, que noção tem? Quando eu abri a mão, esse menino pegou um caco de vidro e cortou a minha mão com um caco de vidro. Nossa, sangrou muito, chorei, voltei pra casa chorando, ia, que um piseiro danado. Essa imagem ficou marcada na minha cabeça, e eu lembro até hoje que, quando eu tive consciência, eu falei assim, um dia eu quero encontrar esse moleque, eu vou arrebentar ele na porrada. E eu tive esse pensamento assim, até quando adulto, eu falei, eu digo, eu encontrei esse moleque, eu vou arrebentar na porrada. Mas eu nem lembro mais da cara, né? Você acredita nisso? Esse é um pensamento que eu tive. Mas não me vinguei, já tá perdoado, se eu encontrar aí, não vou fazer nada, já passou a raiva. Mas, engraçado, né? Engraçado. Vamos lá, pessoal. E você? Vocês aí, já tiveram vontade de se vingar de alguém? Lembrando, a galera tá chegando aí, vou deixar um link pra vocês. Todo mundo, depois dessa live, clica nesse link que tá aqui na descrição do vídeo, tá aqui nos comentários. Uma super aula de lâminas. Eu vou deixar disponível por 48 horas pra vocês assistir de graça uma hora de muito conteúdo. Acabei de mandar pra vocês aí no chat, tá? E aí, pessoal? Você já teve alguém que você quis se vingar? Lembre-se, vingança não é o melhor negócio. Ainda bem que eu não encontrei esse rapaz até me tornar uma pessoa mais madura e sábia. Hoje, com certeza, não faria nada, daria até risada. Até tomaria um café com ele, se ele quisesse. Será que ele tá assistindo esse vídeo e lembra de mim? Hum... Ha, 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 ha.